Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, eu estou recebendo aqui no meu gabinete o professor Fernando, que é diretor de relações institucionais do Instituto Federal Fluminense. Ele veio aqui para agradecer o apoio por termos nos empenhado a ajudar o Instituto Federal Fluminense em questões muito relevantes para o Instituto Federal Fluminense no geral. Então, restabelecendo as obras do Instituto Federal Fluminense Campos Itaboraí, que estavam paradas há algum tempo e tinha uma questão de um entrave burocrático muito demorado para se retomar essas obras e conseguimos, através da nossa parceria com o Ministério da Educação, e uma excelente notícia foi termos conseguido implementar um doutorado para o Instituto Federal Fluminense, algo que já era almejado há muito tempo por toda a comunidade acadêmica e que agora, com todos os nossos esforços, através do Ministério da Educação e a CAPES, finalmente a população fluminense vai ter a seu alcance não só o estudo técnico, a pós-graduação, mas também agora o doutorado no Instituto Federal Fluminense. A gente veio agradecer, Jorge, em nome do reitor, o professor Jefferson, esse doutorado eleva a nossa instituição e larguece muito o nosso ensino, e não só o nosso ensino enquanto Instituto Federal Fluminense, mas todo o estado do Rio de Janeiro e toda a região. O importante agora é que a gente tem, desde o ensino mais elementar, que é a preparação do trabalhador para o mundo do trabalho nos seus níveis mais inferiores, e isso verticaliza e vai até o doutorado. Então, o trabalhador hoje pode entrar, fazer um curso de qualificação, depois fazer um curso técnico, depois fazer um curso superior, fazer um estrito-senso, um lato-senso, um estrito-senso e um doutorado. Então, poucos países têm isso. Segundo o professor Jefferson, só na Turquia e no Brasil que tem esse tipo de ensino numa única instituição. E agora o Instituto Federal Fluminense do estado do Rio de Janeiro também entra nesse mapa e fico muito feliz de poder contribuir com todo o sucesso de vocês, que o maior beneficiado de tudo isso é a população. Com certeza, a comunidade ganha muito com isso, deputado, e a gente veio aqui fazer esse agradecimento, o seu apoio foi de suma importância para que a gente chegasse nesse patamar. Então, a gente está aqui em nome de toda a nossa comunidade, fazendo esse agradecimento, que com certeza projeta o estado do Rio em um patamar superior. Nosso agradecimento, muito obrigado. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.